Você é descartável, te enfoco nas correntes, como fica abominável Eu sobrevivi, um ego no espaço, esse seu último jogo faz atenção no seu fracasso Da sua família não existe mais nenhum, chama tem muito vilão, você vai ser só mais um Piso no seu peito e depois te esmago, depois que vencer eu vou dizer, Deus fraco